Salve rapaziada, beleza? Com vocês estamos aqui para iniciar mais um vídeo de investigação rapaziada Investigação essa a qual o nosso amigo aqui, o Coronado, Felipe Coronado, o canal dele Que faz parte também ali da família ali do... Família não né, do grupo do Hunter né Ali do Renato, Garcia, Léo, Thiago Reis e os outros meninos lá da casa dos Hunters né E ele fez uma trollagem com o Renato que até então está sendo a mais pesada aí das trollagens que eles fizeram lá O Renato fez um vídeo trolando ele que jogou o Motorhome que ele construiu do zero lá com a Kombi De cima do Minidash e ele falou que ia dar um troco também ali com... fazer uma trollagem com ele Então rapaziada, a ideia dele, ele invadiu o quarto do Renato e começou ali a buscar coisas para trollar o Renato E pegou a placa de 10 milhões de inscritos do Renato Esse vídeo que está aqui agora é o vídeo que ele estava pegando e mostrando a placa Falou que ia encerrar a placa e tudo mais E nesse vídeo aqui, no próximo vídeo é um vídeo que a gente vai mostrar ele encerrando a placa Isso aí está dando um maior bafafá porque no próximo vídeo o Renato meio que expulsa aí do grupo né Fala que ele não quer mais... A gente não sabe se é uma encenação, se realmente é real ou não Mas a nossa investigação quer saber, será que realmente essa placa é a verdadeira? Ou será que ele pediu para produzir uma placa fake, uma placa falsa Para encerrar e dar sem entender que ele encerrou a placa? Nós vamos tentar entender aqui, pegar alguns detalhes nesse vídeo aqui e também no próximo E nós vamos tentar entender realmente, será que essa placa é verdadeira ou não é verdadeira? Então eu já estou aqui no meio do vídeo, vocês já podem ver, eu estou no meio do vídeo aqui Eu adiantei um pouco, não vou mostrar todo o processo desse vídeo, não fica um vídeo muito grande de investigação aqui Eu vou mostrar aqui no momento que já está com a placa na mão, falando da placa e do que ele vai fazer Nós vamos tentar entender aqui e observar alguns detalhes nessa placa Para no próximo vídeo dele encerrando nós também observar novamente e tentar tirar nossas conclusões Tá bom? Então bora lá então galera, vamos soltar o vídeo aqui, vamos ver o que ele vai falar E vamos prestar atenção na placa Um bagulho desse, coragem de destruir um bagulho desse Mas eu sou o rei da trollagem, eu sempre falo isso para vocês e eu sempre mito nas trollagens Então aqui já está falando que vai destruir a placa, vai encerrar a placa Eu simplesmente, eu vou cortar essa placa no meio, eu vou encerrar Eu sei que Auron já fez isso uma vez, Auron, eu sei que você está vendo esse vídeo, irmão Eu sei que você encerrou a placa de 100 mil inscritos uma vez no meio Dividiu muitas opiniões, mano, por um lado foi cancelado Pelo outro, o povo achou da hora Mas mano, uma de 10 milhões, eu acho que ninguém nunca teve coragem Eu estou com medo do que eu vou fazer aqui, estou com medo do que pode tomar as consequências Tanto com os meninos, tanto com o Renato E tanto com o próprio YouTube, mano Eu acho que isso aqui chegaria até no YouTube E o YouTube pode, sei lá, dar uma punição, fazer alguma coisa, não sei o que pode acontecer Mas eu só vou pedir uma coisa Presta atenção agora, o que ele fala Presta bem atenção, o que ele vai falar aqui agora Para vocês, rapaziada, antes de vocês me tacar o hate Antes de vocês me julgar, me criticar Eu só vou pedir uma coisa Inscritos do meu canal, por favor Confie em mim, eu sou o rei da trollagem Ele falou com uma convicção muito assim Confie em mim, eu sou o rei da trollagem Primeiro Eu já assisti esse vídeo, assisti o outro também Eu não sei se ele já tinha pedido para fabricar uma placa, uma placa de metal ou de alumínio Parece que essa daqui é um alumínio sólido, essa placa aqui Não sei se ele pediu para fabricar uma, deixar bem semelhante, uma placa de YouTube Ou se na cabeça dele, porque tem como o Renato comprar uma outra placa Até então nos vídeos que eu vi dele, na cabeça dele assim O que ele passou nos vídeos Ah, vamos encerrar E eu compro a outra e pago o valor da placa Parece que é 5 mil dólares Uma placa dessa aqui nova, se você quiser comprar E dá mais ou menos que 5 mil dólares 25 mil reais Alguma coisinha, quase 30 mil reais Sei lá, 25, 26 mil reais Se você for multiplicar por 5 Mas o dólar está 5 e pouco Então vai dar uns 26, 27 mil reais Uma placa dessa aqui nova Segundo ele, ele ia dar uma nova para ele Mas eu acredito que Eu acho que não é assim ainda A situação real Eu acho que tem um detalhezinho aqui Que nós podemos pegar aqui Na placa Que nós vamos talvez achar Que a placa desse erro talvez não seja a verdadeira Vocês sabem disso Nunca decepcionei vocês E mano Vem comigo Que essa vai ser a maior vingança De todos os tempos Mano, pode ter certeza Mano, vocês me conhecem Vocês sabem que eu sou louco Eu quero mostrar um detalhe pra vocês aqui Tá vendo que nessa placa aqui do Renato A original Ela tem um selo aqui atrás Eu vou mostrar um outro vídeo aqui pra vocês Que é do canal aqui Do Coisa Nerds Ele mostrando o selo aqui atrás E tem um selinho também aqui Da Sociedade de Awards E vem com um paninho aqui embaixo Tá vendo? Tem esse selo aqui atrás Então no próximo vídeo que a gente vai ver Ele vai estar serrando uma placa Que não tem esse selo aqui atrás Mas se para e pergunta Se ele ia serrar a placa verdadeira do Renato Pra que ele ia tirar um selo Do fundo da placa? Não faz sentido ele ter que tirar um selo E parece que na próxima placa que vai serrar Não tem esse selo Mas vocês sabem que eu sou zica também Vocês sabem que mano No fundo de tudo eu sempre tenho um plano B E mano, eu acho que eu vou ser a primeira Tá vendo? No fundo de tudo Ele sempre tem um plano B Um plano B Até então o plano B dele Seria comprar uma placa nova Mas eu não acho que ele teria coragem Será? De cortar a verdadeira placa? Ou cortar uma placa falsa? Essa placa você não se encontra vendendo Em mercado livre Essas coisas assim Mas dá pra fazer uma placa similar a essa Se for de alumínio Até mais fazer as gravações ali do nome Tudo certinho atrás ali E deixar bem parecido E a placa do Renato Tá com o diamante do meio aqui Soltando Então fica muito fácil Ele pega uma placa Fazer uma placa Com o triângulo do diamante ali E mandar opinar Tudo certinho ali É... Fica idêntico É uma placa Primeira pessoa aqui do YouTube Vai ter... Tá vendo aí que diamante aqui? Ele tá soltando a placa do Renato Garcia Coragem de encerrar o meio Uma placa dessa Mano, poucas ideias Sem falar nada pra ninguém Sem ninguém saber O único que sabe agora é você Eu quero ter um contexto pra ninguém Tá Então agora Isso aqui basicamente é o que ele falou Então vamos voltar pro vídeo dele Que ele encerra Que é isso aqui É mais inteligente Assinar Vamos pular essa... Paganda Tá Já vamos direto aqui pra... Ó Aqui ele começa anunciando Já tem uma serra aqui, ó Tá Aqui o Renato tá vendo Ele não tá acreditando ainda Todo mundo achando que é a placa Ó Aqui a galera duvidando também A cara do Léo Orelha negra Orelha negra no meu grupo Não se cria Orelha negra lá Estraga o rebanho Estraga o rebanho Você é minha orelha negra Você é minha orelha negra Então eu não quero você no meu grupo Você quer sair daqui que informa Renato ficou brabo realmente, né Aparentemente ficou Tá Mas eu quero ver a parte que ele corta Cadê o vídeo que ele corta? Ah Esse vídeo que não é ainda que ele cortou É só Essa aqui, ó Calma Essa aqui, ó Só preciso que você segure Pausa Aqui já tá cerrando, né Mas tem um momento que ele pega ela na mão Deixa eu ver Esse detalhe aqui, ó Essa placa, ela não tá com cara Ela não tá com cara nenhuma aqui É a placa verdade Até o ginásio aqui Tá, vamos pegar mais detalhes Ó Tá vendo, ó Olha, não tem um selo Não tem um selo É em nenhum dos lados, galera Não tem um selo Não faz sentido ele Aqui em cima, na parte de cima Ó, a parte de baixo tá aqui, ó Ó, vou fazer o seguinte A única coisa que eu vou salvar você É seu cristal pra você colocar na sua mesa Fechou? Tá Aqui, ó Aqui, ó Não tem um selo aqui, ó Tá Ele vai começar a serrar aqui, ó Olha isso aqui, ó Aqui era pra ter o selo Não faz sentido ele tirar um selo ali de trás Se ele trouxe Se ele pegou realmente a placa dele intacta Sem mexer em nada Só colocou na balinha lá E trouxe já pra fazer o vídeo Pra que que ele falava Vou tirar esse selinho aqui Não faz sentido, entendeu? Ó Ó Não tem um selo aqui, ó Então esse é um dos maiores detalhes que ele tem É o selo Se essa placa aqui é de alumínio Essa serra aqui serra tranquila Até se não fosse também, né Mas se fosse metal Acredito que teria um pouco mais de dificuldade Não sei Não sei se essa serra aqui tá com a serra própria De serrar o aço, metal Mas aparentemente tá E se é alumínio, então Ela serra com tranquilidade Sem problemas E vai virar ela, ó Aqui ele fala de comprar, ó No caso dá pra comprar novamente Só o Renato consegue comprar Pelo canal dele Porque Você tem que ter os 10 milhões de inscritos no seu canal Pra você conseguir adquirir a outra placa Tenho, eu não tenho 10 milhão Então eu não consigo comprar uma 10 Ah, outra propaganda Deixa eu pular esse aqui que ela é Pera aí, rapidão Bora, 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 bora Tá E vai virar ela aqui, ó A cara do Renato A cara dos meninos Tá Realmente é alumínio, ó Tá vendo? Olha a cor do metal Ó, ele virou Ó, ele virou, ó Tá vendo? A vingança É um prato Ó, ele virou de novo, ó Não tem selo aqui Tô tentando achar algum detalhezinho aqui Alguma coisa específica Alguma coisa de sentido Mas é... Aparentemente o maior detalhe que a gente tem É o selo Ó, não tem o selo, ó Ele vai cortar aqui, né, ó Tá cerrada Eu não quero, eu também não quero ser expulso E não quero perder sua amizade Eu não quero perder sua amizade Eu não quero perder sua amizade Não, Jô, você Tá louco? Não, tá louco É aqui Na maleta dele Posso jogar sua folhinha do tubo na água também? Faz isso, né, irmão Eu faço com seu coleção pede Eu tava lá, conseguiu liberar sua folha pra mim Quem que liberou? Não importa Não jogou Mas é a mesma coisa, Zé Aqui, rapaz, aí vai ser toda aquela conversa Toda aquela conversa Aqui o Renato aparentemente vai expulsar Ele, né, do grupo Eu criei, eu Eu criei Eu Eu, Cateu Léo Eu, Cateu Tiago A ovelha negra lá Eu cerrei a sua e eu quero te dar outra Isso aqui eu paro Porque é suave É... Eu cerrei a sua Eu cerrei a sua e eu quero... Não, eu quero pagar Porque isso aqui é uma trollagem Eu cerrei a sua Eu cerrei a sua e eu quero te dar outra Isso aqui eu paro Porque é suave Aqui ele dá esse entender Que eu cerrei a sua placa Então eu quero te dar outra placa Então ele, tipo assim Vai baixar o custo da placa Só que o sentimento de ganhar uma placa E você pegar uma placa Se for realmente a verdadeira e serrar ela É... É meio paia, né? Então... Não sei, galera Você viu? Mas aí que tá o detalhe Muita gente tá comentando Ó, aquela placa não é verdadeira Essa placa não é verdadeira Essa placa é a falsa E... E no vídeo dele anterior Ele fala só Fique tranquilo Fique tranquilo que eu sou o rei da trollagem Tipo assim, né? Não dá hate Não me... Então eu acho que... Olha que coisa que sobrou Cuidado Você não é verdadeira, né? É, só que é Pô, você tem merda na cabeça, ali Não é É só comprar outra Eu compro outra Não é, eu compro outra Você é louco, viado Eu macei tudo É sério? É muito sério É, eu tinha colocado cola aqui É ela mesmo Ele bateu aqui, ó F1S É sério? Aqui o Renato fala assim É ela mesmo Eu tinha colocado cola aqui, ó Porque o... 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 O cristal dele tava soltando, né? Quer ver, ó Ele bateu aqui, ó F1S É É, ó Eu compro outra Eu compro outra Você é louco, viado Eu macei tudo É sério? É, é muito sério É, eu tinha colocado cola aqui É ela mesmo Aí, foi colocado cola aqui Então, esse é um detalhe Será? Que é a verdadeira Ou é a falsa? Será que nós descobrimos Uma fake Do coronado aqui Cortando essa Essa placa? Bom, rapaziada Pelo detalhe do selo aqui É o que tá pegando Por que ele tiraria o selo da placa Pra serrar a placa? Não faz sentido Ele tirar um selo da placa Sendo que Tinha o selo coladinho certinho ali Ele pegar Ah, vou tirar um selinho aqui Só pra me serrar a placa Não faz sentido ele tirar Só se o selo estivesse soltando Se for realmente verdade O coronado Bem provável Tá expulso Do grupo Não sei se o Renato Vai perdoar Essa atitude dele De encerrar A placa Por mais que ele jogou O motorhome Mas o motorhome Ele daria Um outro O Renato normalmente Quando faz uma Alfeitrolagem Com o Léo De jogar a moto dele De A Hornet Dele também Do guindaste Ele deu uma nova Talvez o coronado Também ele daria Alguma coisa nova Pro coronado Alguma coisa Pra repor ali O custo dele Que era o motorhome Que ele gastou o dinheiro Pra fazer Mas ele teve Ele teve pressa De fazer uma trollagem Mas não sei se realmente Essa trollagem é verdadeira Se essa placa é verdadeira A trollagem pode ser A trollagem Beleza Ele tentou enganar o Renato Enganar a galera Cortando uma placa Mas será que a placa Realmente é verdadeira? Não sei Fica no ar aí galera Até então Eu tenho minhas dúvidas Pela nossa investigação Eu tenho minhas dúvidas Se essa placa Realmente é verdadeira Dá-se entender Que não é verdadeira Por motivo do selo Se ele não tivesse tirado Esse selinho aqui Esse selinho aqui Pra que ele ia tirar esse selo? Cortava aqui Pronto Sem problema nenhum Mas é isso rapaziada Né? Quem Curtiu a nossa Investigação aqui E quem acha que É a verdadeira Digita 1 no comentário Quem acha que é falsa Digita 2 Se você Não segue o coronado Segue o canal Daí também Não segue não Vamos seguir aqui Eu sempre vejo O vídeo dele Mas não sei se inscrito No canal dele ainda Então segue ele também E segue o nosso canal também E é isso galera Vamos ver O que vai sair aqui Dessa 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 trollagem Qual vai ser o resultado Aqui né Dessa bagunça toda Que eles arrumaram aqui Beleza? Então é isso Até a próxima Investigação Com Renato Farias Fui Fui Tchau 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 Obrigado.